Longe de casa E dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E um cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro No sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Música Música Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar